Quando eu era pequeno, eu ia pro seu sítio lá, né? Eu ia pro Jaca, da Manga, Acerola, Goiaba. Tem os pavão, não tinha? Tem os pavão, né? Eu vivia correndo atrás dos pavão. Gente, interessante. Minha infância, ela foi muito... Eu sempre estive em vários lugares ao mesmo tempo. Ia pro interior, ia pro sítio desse aqui, ia pra não sei pra onde. Ia pra casa das minhas tias, ia pra Maceió. Eu sempre fui do mundo, nunca fui num lugar só, não. E você era aquele... Todo mundo lemava, né? Eu era uma criança que eu via. A minha avó, né? Eu te amava muito. Gostava de pegar no braço dela, o maulinho, o molegano. Coelho rovinha, coelho rovinha. É. A mãe... A mãe tá rindo, sabe nem o que ele tá falando. A gente tá falando o quê? A gente tá falando o quê? Vai pro rancho, velho. O que é que eu dizia, Valdir, que ia comprar o quê um dia? Os animais precisam ir pra dormir. Um rancho, né? É, sabe que ela tá dormindo, a cabra, a coelha, a coelha, o gato. Dizia, Valdir, você vai trabalhar comigo no meu rancho um dia que eu comprar, né? Eu passei meus filhos, um dia, né? É. E aí, já aconteceu, né? É. Ele tem muita fé, ele prospera, ele gosta de alguém, de gente, né? Gostar de gente é coisa rara, né? É. É. Mas pra onde, Largata de Fogo? E você, pra onde tem? Hã? Pra onde tem? Gente, tá vendo esse banco aqui? Eu era criança, né, rapaz? Vixe, eu era criança, quem chama do cranco. Eu era criança, eu piquei vetinho, esse banco era o banco quando eu nasci, assim, ó. Até hoje, minha mãe guarda aí, velho. Né, pai? Rapaz, eu nunca mais tinha visto esse banco. Diga, eu sou muito nostálgico, não adianta, não. Pensa que sou nostálgica, sou eu. Eu gosto. Olha as plantas de mamê, que diferente é essa aí. Parece que é de verdade, né? Tô dei a mão da véia. Rapaz! Agora vai esse banco comigo. Lucas, eu tô... Bicho, eu vou dizer uma coisa a você. Você tá ficando tão estreia intimamente, hein? Aia. Aia. Isso. Coisa do povo já não respeita. Vem cá. Rapaz. O povo já não respeita. Lucas. Oi. Olha. Lucas. Eita. Isso. Isso. Muito bem. Tá sol. Vamos dissociar. Isso. E, ó. Bicho, o que que tá acontecendo com você, hein? É o meu jeito. Olha. É o meu jeitinho. Olha. Vai pra puta que paga. Ai. Na puta. Ui. Ai. Ai. Não, não. A minha filha destruiu a vida. Não, não. Não, não. Não, não. Por isso. Sai da ideia. Ai. Ai, ai. Pare de ser malvado, rapaz. água quente, não gosto de fã não dá, não dá, não dá não dá, não dá falta de respeito bota, bota o gelado agora eu acho que fica bem cheio aí deixa aí não dá, não dá, não dá bota gelado macho ok? acho que às vezes você não me explica aaaah não dá, não dá não dá, não dá